Fala galera do YouTube, tudo certo? Eu sou o Grito e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje mais um jogo da Copa 80 e a gente vai estar enfrentando o Phyllis Quem já conhece, se inscreve aí no canal dele Não Quem já conhece o canal dele não precisa se inscrever, tá ligado? Quem não conhece o canal dele, se inscreve no canal do cara O conteúdo dele é muito bacana Vou fazer umas instruções aqui no meu time, as táticas personalizadas Arrumar aqui da maneira que eu gosto E depois vamos para o jogo A bola vai rolar Só vou trocar a minha câmera aqui Porque eu estava testando essa câmera aqui Vou trocar rapidinho aqui Vou jogar na panorâmica E a bola já vem com o Rinaldo Só fazer, Diego, só fazer! Caralho, velho, o Minholi faz um milagre Caralho, velho, não dá para errar esses gols, mano Não dá! E olha esse canteio cobrado Afasta! Isso fez um cruzamento Mangalá de cabeça! Gol de Mangalá! O zagueirão apareceu lá no bico da área E a gente consegue o bico para a cara aí 1x0 de cabeça Mangalá é o nome dele Bora para cima do Filos Olha o toque! Eu cruzei perfeito Ele só tinha esse soco Chutou por cima do gol A jogada foi bem pensada Mas... Boa bola! O Rinaldo faz! Meu Deus, velho! Até subia aqui O cara não queria A bola não queria entrar, velho Quase a gente faz o segundo gol A gente está jogando bem Temos mais finalizações O posto de bola está igual Mas, velho, porra! Já perdemos dois gols feitos Eu acho que o placar podia estar melhor aí Mas vamos para o segundo tempo Vamos tentar matar esse jogo Ramiz! Enfimou a bola! É para o bolasse! É para fazer bolasse! Toquei! Ah, velho! Ele fez merda! Não era para testar Eu fui tocar Ah, velho! Olha só, cara! Olha só o que o meu zagueiro faz, cara! Ele perde no corpo! Meu Deus, cara! Olha só! Que ridículo! Esse Richard! Olha ele que dominou Para o cara bater! Pelo amor de Deus, cara! Aí! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Esse minholê, cara! Ah, não, velho! Eu não vou tomar gol Por uma mesa de fora da área Pelo amor de Deus! Ó! Olha o FIFA querendo dar o gol Para o cara! Olha o FIFA querendo dar o gol Para o cara! Ó! Olha o FIFA querendo dar o gol Para o cara! Ó! Viu? Eu falei, velho! Eu falei! O FIFA queria dar o gol Para o cara! Eu falei! Eu disse, cara! Pelo amor de Deus, cara! Ninguém faz nada! Olha só! Olha isso! Pelo amor de Deus! Esse zagueiro é ridículo, velho! Olha que cara! Bugada no corpo esse som, velho! Puta que pariu! Mais um chute! Mais um chute! Ah, velho! Olha só, cara! Dá tudo errado! O último chute, cara! Pelo amor de Deus! Olha isso! Ah, velho! O FIFA não adianta, cara! Tava tri bem no jogo Mas o FIFA parece que faz o cara se fuder, cara! Numa hora para outra o jogo muda! Do nada! Ó, nada dá certo! Final de jogo! Parabéns aí pro Filos pela vitória! Cara, você lamentava, velho! Não consigo entender, cara! Olha, olha! O jogo foi equilibrado, ó! Nove finalizações para cada lado! 48% de poste de bola para mim! 52% para ele! Mas esse cara eu errei! Ah, tá ligado? E aí, sempre assim! Faltou o gol! Me fudi! Eu acredito que com essa derrota eu já esteja eliminado! Então, se eu já estiver eliminado! Queria agradecer por ter participado da Copa! Foi... Gostei muito a galera! Muita gente boa! Muita gente fina! Todo mundo foi humilde pra caralho! Isso aí! Esse é o Inglisado! Eu vou ficando por aqui! Abraços pra vocês! E eu fui! Eu vou ficando por aqui! Obrigado.